Muito bem, vamos olhar para isso aqui. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Nesse caso aqui, a integral vai de menos infinito até 2. Vamos ter uma situação mais ou menos assim. O gráfico dessa função aqui, eu posso pensar assim, 2 dividido por x quadrado mais 4. Se o x for 0, você vai encontrar 2 quartos, que é 1 meio. Vamos supor que o meio esteja bem aqui assim, 1 meio. Essa função é par, ou seja, o lado direito é igualzinho ao lado esquerdo. Basta você reparar que quando você trocar o x por um número positivo e o correspondente dele negativo, vai ter a mesma resposta, não é? Se você colocasse um x igual a mais 7 menos 7, quando elevar ao quadrado dá a mesma coisa. x igual a mais 10 menos 10, quando elevar ao quadrado dá a mesma coisa. E outra coisa, é que o limite disso aqui, quando você manda isso aqui para mais infinito, o x para mais infinito ou o x para menos infinito, isso dá 0, esse limite. Então, você vai ter o seu gráfico, ele é mais ou menos assim. Ele vai descer aqui, não vai tocar no 0, né? Ele vai tender a 0. Vamos colocar assim. Seu gráfico vai fazer um treco mais ou menos assim. E do lado de cá, ele repete, é uma cópia. Pode ser que meu desenho não fique parecido, mas ele é uma cópia. O lado esquerdo é idêntico ao lado direito. E aqui está dizendo que você vai de menos infinito até chegar no 2. De menos infinito até chegar no 2. Então, esse número que eu vou encontrar, caso ele exista, ele é uma área. Ele é uma área. Agora, para eu poder calcular essa integral ali de menos infinito até 2, tem a integral de menos infinito até 2 de uma função qualquer, dx aqui, você pode fazer assim, você fixa um ponto de parada aqui, um certo λ, aí você faz assim, calcula a integral de λ até 2, de f de x, dx. E depois você descobre o que acontece com o limite quando você manda o λ para menos infinito. Você manda o λ para cá. Aí você tem a integral imprópria. Esse número, quase ele existe, você vai dizer que a integral é convergente. Se não existir, a integral é divergente. De qualquer maneira, eu penso que o mais interessante, o que você escreve menos, é esse outro método aqui. Você vai integrar de menos infinito até chegar em 2. Da função f de x, dx. Então, o que você vai fazer? Você calcula a primitiva normalmente, vai dar um f de x para você, variando de menos infinito até chegar em 2. O que você vai fazer? Vai trocar o x pelo 2, normal, que é o fundamental do cálculo, né? Vai trocar o x pelo 2, vai ficar f de 2, menos... Quando você for para o menos infinito, não troque o x para o menos infinito, porque senão vai aparecer aquelas contas. Infinito vezes o seno de 1 dividido por infinito, mais ln do infinito... Não, você tem que analisar qual é a tendência. E a tendência é o limite. Então, você vai descobrir que menos o limite de fzão de x, quando x tende a menos infinito. Então, basicamente, assim, o que eu preciso de conteúdo para poder... O que eu preciso de conteúdo para poder resolver esse problema é isso aqui. Então, veja, eu insisto que a gente faça desse jeito, eu acho que é mais tranquilo. Então, eu vou primeiro calcular a primitiva. Mas isso aqui é direto, praticamente, né? Por que que é direto? Porque isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por x² mais 2². Então, você tem assim, menos infinito até 2, 1 dividido por x² mais 2² dx. E essa integral aqui, ela é tabelada. A gente tem a lavabela. Inclusive, o número dela é 16, se eu não me engano, 10, 15, 16. Está até escrito assim, ó, integral de 1 dividido por u mais u² mais a² du. Isso aqui é 1 dividido por a vezes a por tangente de u dividido por a. Mais constante. Mais constante. Então, essa integral aqui já é conhecida, eu tenho uma tabela. Então, aqui agora, eu vou passar pra cá, ó. A primitiva, eu vou usar isso aqui que eu conheço. Meu a vale 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes. Olha aqui, é 1 sobre a, então será 1 sobre 2, ó. 1 sobre 2 vezes a por tangente de x sobre 2. Variando de menos infinito até chegar em 2. Aí, o que que você vai fazer agora? No 2, você pode trocar o x normalmente por 2, né? Depois, vai ficar assim, ó. Então, esse aqui cancela com esse. Vamos ficar assim, ó. Com arco tangente 2 dividido por 2. Ó, 2 dividido por 2. Menos, vamos colocar esse menos aqui embaixo, ó. Menos. Esse menos aqui é do termo fundamental do cálculo, hein? É o de cima menos o de baixo. Aí, esse de baixo aqui é um limite. Você vai calcular o limite. Dessa função aqui, que é a primitiva, né? Limite do arco tangente de x sobre 2. Quando x tende a menos infinito. E qual é o... Veja. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, você tem que calcular arco que tem tangente 1. Então, olha só. Calculando aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar assim. Arco cuja tangente é 1 menos o limite do arco tangente de x sobre 2, quando x tende a menos infinito. Qual é o arco que tem tangente 1? Tangente de quem que dá 1? Lembra que isso aqui tem sempre que estar em radianos. Eu vejo muito vocês colocarem essas coisas aqui em graus. Graus é só pra você... Por exemplo, assim, ah, qual tangente de quantos graus que dá 1? Tangente de 30 dá 1? Não. Tangente de 45 dá 1? Dá. Então, o ângulo em graus é 45, mas aqui é uma função definida em cima de números reais. Aqui tem que ser radianos. Arco que tem tangente 1. Tá. O arco em graus é 45 graus, mas em radianos, qual é o... 45 graus em radianos dá o quê? FI sobre 4. Menos. Agora, o que que dá o arco tangente de x sobre 2, quando você manda o x para menos infinito? x está indo para o lado esquerdo. Vamos relembrar aqui o gráfico da função arco tangente. Toda hora a gente se depara com ele, né? Arco tangente. O arco tangente, o gráfico dele é assim, ó. Ele vai passar pra lá, vai subir aqui, vai se aproximar de PI sobre 2, na medida que você vai aumentar... Na medida que você vai aumentando o argumento ali, ele vai subindo, 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 ficando cada vez mais perto de PI sobre 2. Se você anda pro lado esquerdo aqui, se você anda pro lado esquerdo, ele vai ficar cada vez mais perto aqui do menos PI sobre 2. Cada vez mais perto do menos PI sobre 2. Então, nesse caso aqui, o que que dá o limite de arco tangente de x sobre 2? Quando você manda o x para menos infinito. Quanto que dá isso? Menos PI sobre 2. Então, acho que vai ficar assim, menos... Menos PI sobre 2. Então, no final das contas, ficou assim, ó. Ficou PI sobre 4, menos com menos dá mais... PI sobre 2. Aqui os denominadores estão diferentes. Pra que os denominadores fiquem iguais, basta eu multiplicar aqui embaixo por um 2, né? Ó, se eu multiplicar embaixo por 2, vai ficar 4 igual a esse outro aqui. Mas aí eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Se eu fizer isso, fica 2 PI com mais PI dá 3 PI. Vai ficar 3 PI sobre 4. Inclusive, 3 PI sobre 4, isso é uma área... Se você perguntar se eu consigo pintar essa região aqui... Consegue. Inclusive, você vai gastar a mesma quantidade de tinta que você gasta pra pintar um quadradinho que tem essa área aqui. A área é finita. Isso que a gente acabou de encontrar. Viu? Então tá, é isso.